Bom dia minha gente, sexta-feira, primeiro de julho, seis da manhã aqui no centro da minha cidade hoje é dia de véspera de feira livre, vim trazer minha esposa ali para fazer um exame naquela clínica aqui e o sol está ali, o sol já raiou, um sol bonito, vim trazer ela para fazer um exame aí aproveitar para fazer esse registro para vocês, estou aqui pertinho do museu, museu da cidade é o museu Jusalém do Rego, de feira livre, a feira lá na frente ali é a praça, tem esses pés de palmeira e a clínica é ali, naquela clínica ali deixando aqui esse registro de sexta-feira, início de julho para vocês, ali é a saída ali para a ponte Rio Paraíba, que também dá acesso a cidade aqui vizinha de Itabaiana vou deixar aqui esse registro para vocês tenha um bom dia e Deus abençoe a todos, nesta manhã, neste dia, amém? tchau e até a próxima